Meio dia e trinta, já estamos de volta ao vivo, muito obrigado pela sua audiência. Neste bloco, agora dedica a mais uma entrevista. Nosso convidado de hoje é o senador Eduardo Braga do PMBB, candidato ao governo do Amazonas. E as regras dessa entrevista são muito simples. A duração dela é de 20 minutos. Teremos três sinais sonoros para que o candidato possa utilizar melhor o seu tempo. E esse espaço é dedicado principalmente à apresentação de propostas para você, o nosso telespectador, nessa reta final de eleições. Para a gente começar, Cristiano Loureiro, solta a vinheta. 12h31, candidato Eduardo Braga, seja bem-vindo, uma boa tarde para o senhor. Nós estamos ao vivo, acredito, para a gente começar a nossa entrevista. Eu tenho um ponto muito importante que é a energia elétrica, abastecimento de energia elétrica na capital e no interior. Nos últimos anos, nós temos tido inúmeros problemas de abastecimento, principalmente no interior. E quando a gente observa uma candidatura para o governo, também imagina o que é necessário para resolver esse problema de uma vez por todas. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a você, telespectador. É um prazer estar aqui, podendo falar de propostas, falar sobre esta eleição inédita de segundo turno para o governo do Estado. E, ao mesmo tempo, falar um pouco da nossa história e da história do nosso adversário. Eu acho que a questão da energia elétrica, nós já estivemos bem mais longe de resolver. Primeiro, nós éramos um sistema isolado na capital. Agora, finalmente, estamos interligados pelo linhão de Tucuruí até Manaus. No entanto, mesmo tendo resolvido o problema da interligação, nós ainda precisamos reforçar um anel de distribuição de alta tensão na cidade de Manaus. Manaus é uma cidade com 2 milhões de habitantes, que tem um parque industrial importante e que precisa ter circuitos elétricos robustos. Para isso, o sistema de distribuição em 69 KV não resolve mais. É preciso ter um sistema de anel de distribuição em 138 KV, o que vai garantir segurança para que não haja superaquecimento dos alimentadores, dos transformadores, etc., na cidade de Manaus. E uma grande revisão na rede de baixo. E isso melhorará muito Manaus. Então, nós estamos muito próximos de melhorar bastante a questão da energia elétrica na cidade de Manaus. No interior do Estado, nós temos que aumentar os investimentos. O Luz para Todos foi uma vitória importante do nosso povo, conquistada quando eu estava no governo e o presidente Lula no governo federal. O Luz para Todos, não tenho dúvida, foi talvez um dos maiores ganhos que nós tivemos no interior do Amazonas nos últimos anos. Porque, finalmente, as comunidades rurais passaram a ter direito à luz elétrica. E, graças à luz elétrica, as escolas estão podendo chegar às comunidades, o mediado tecnológico chega até as comunidades. As UBSs, que são as unidades de saúde, começam a ter melhores estruturas. Ou seja, energia é vida. Agora, além do Luz para Todos, não há dúvida de que nós precisamos investir mais nos parques de geração dentro das nossas cidades do interior. Com a melhoria da atividade econômica no interior do Estado, aumentou-se o consumo. Com as extensões das redes para o Luz para Todos, colocaram-se mais consumidores. Então, nós precisamos investir mais, mais geração, mais investimento em rede de baixa tensão e em rede do Luz para Todos. E a parceria do governo do Estado tem que acontecer com o governo federal. Quando eu era governador, nós tínhamos uma parceria, governo do Estado e governo federal, no Luz para Todos. Desde quando eu saí, o governo federal não recebe a contrapartida do governo do Estado. Hoje, ela já está acumulada em quase 70 milhões de reais que não são pagos. E aí, falta dinheiro para investir na modernização do sistema do interior. Meu compromisso, pagar os 70 milhões, garantir recursos para a modernização e ampliação do Luz para Todos e a modernização e ampliação do sistema de energia em cada cidade do interior do Estado do Amazonas. Ampliar os investimentos do governo federal no sistema de transmissão de Itucuruí, fazer com que nós cheguemos até Parintins, até Maués, até Urucurituba, Barreirinha, Boa Vista do Ramos e, ao mesmo tempo, garantir que Itacoatiara esteja interligado com o sistema do Leão de Itucuruí. Presidente, eu preciso até fazer esse link da energia, dessa infraestrutura que é fundamental com a infraestrutura física mesmo, de deslocamento logístico para o interior do Estado. A utilização dos rios, isso passa também por infraestrutura portuária e também na capital. Como o senhor acredita que isso pode ser viabilizado? Haja visto que hoje Manaus enfrenta sérios problemas de logística e isso encarece o produto que chega aqui. Bem, o nosso problema aqui é que, lamentavelmente, tem uma questão não resolvida com o Rodway. Eu, durante o governo, passei a lutar ao lado da Justiça Federal para que o Porto pudesse voltar para a União. Finalmente, o Porto voltou para a União, mas há acordos políticos do atual governo que acabaram segurando por liminares a permanência de uma empresa que não tem a menor condição de tocar o Porto e de fazer as reformas e os novos projetos que o Porto de Manaus precisa. Agora, além do Rodway, Manaus precisa de mais um Porto que seja público e privado para que nós possamos quebrar um monopólio que existe de dois, basicamente, de duas grandes empresas que tem o monopólio da carga fluvial. Na questão da aviação, a nossa aviação de carga é a segunda maior do Brasil. Nós temos aqui no Amazonas um movimento de carga que é inferior apenas ao de São Paulo. Nós temos uma segunda maior movimentação de carga. Conseguimos, com o Lula, na época que o Lula estava no governo, fazer o triplo de área de armazenagem no terminal de carga do aeroporto de Manaus e hoje isso flui bem. Agora, a questão portuária precisa ser resolvida e esse é um compromisso que tenho com o povo da cidade de Manaus e com o povo do interior. É desumano você ver o povo do interior chegar em Manaus com a sua mercadoria, muitas vezes com doentes e não ter um terminal correto para o desembarque desses passageiros e o embarque desses passageiros e para o embarque e desembarque de mercadorias. Esse é um dos desafios que nós precisamos enfrentar e com coragem resolver no nosso Estado. Acompanhando o seu programa de governo, acabei verificando que o senhor tem uma proposta para a BR319, que é um desafio até hoje e que foi também seu desafio enquanto o senhor esteve presente no governo. Por que não conseguiu nos oito anos? Primeiro, por causa da Marina. Marina jogou contra o tempo todo a provação... O senhor tinha a parceria do presidente Lula? É, mas às vezes o presidente quer muito, faz muito, mas quando um grupo de pessoas não quer, não acontece. E a Marina jogou contra muito tempo a aprovação da BR319. Segundo, foram estabelecidos uma série de questionamentos sobre o estudo de impacto ambiental. Esses questionamentos, finalmente, depois de todos esses anos, estão sendo concluídos agora no mês de novembro de 2014. Portanto, a partir de novembro, com a entrega desses questionamentos pela Universidade Federal e pelo DENIT e pelo Ministério do Transporte ao Ministério do Meio Ambiente, haverá audiências públicas para que nós possamos, finalmente, receber a licença ambiental de instalação para as obras dos 400 quilômetros do mês. Portanto, quando eu defendo a candidatura da presidenta Dilma e defendo a BR319, é porque sei que nós não podemos desistir. Se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo do Prozamin, o Prozamin não existia. Se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo do Proama, o Proama não existia. Se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo do gasoduto Urucu-Quari-Quari-Manaus, o gasoduto não teria sido feito. Se eu tivesse desistido no primeiro obstáculo para fazer o linhão Tucuruí-Manaus, nós não teríamos feito. Quem fez tudo isso com o Amazonas pode dizer a você, nós vamos fazer a BR319. Só depende de você. Eu respeito a sua decisão e peço voto para o 15 no dia 26 de outubro e para o 13 de Dilma para que nós possamos juntos fazer a BR319. Candidato, vamos falar de Zona Franca de Manaus, que foi prorrogada e que traz aí uma segurança no que diz respeito aos incentivos e que é tão esperada também para a região metropolitana, para esses municípios que aguardam também esses incentivos para a implantação e instalação dessas empresas. Esse projeto de lei, inclusive do senador José Sarney, acabou sendo engavetado também por um deputado do PMDB. Por que isso aconteceu? Desculpa, qual foi? De levar a Zona Franca para a região metropolitana de Manaus. Não, meu querido, desculpa. Desculpa. O projeto do Sarney é outra coisa, não tem nada a ver. Ele foi apensado a esse projeto que foi encaminhado pela presidenta Dilma. Quem encaminhou foi a presidenta Dilma o projeto para estender a região metropolitana, os benefícios da Zona Franca. Anexou-se um do Sarney que quer fazer lá no Amapá uma outra Zona Franca igual a nossa. E isso nós não apoiamos. O que nós queremos é que o Amapá tenha a área de livre comércio, nós apoiamos a área de livre comércio, mas entendemos que lá no Amapá não há infraestrutura nem as condições necessárias para ter uma Zona Franca industrial, como é a questão da nossa Zona Franca industrial. O que aconteceu com o projeto que a Dilma encaminhou é que o deputado Pauderney Avelino era o relator dessa matéria. Foi nomeado secretário de educação no município de Manaus, abandonou a relatoria e esse processo ficou quicando na comissão de finanças da Câmara e a nossa bancada de deputados federais da época deu uma cochilada. E aí um deputado de Minas, seja do PMDB, seja de que partido for, arquivou esse processo. Nós tivemos conhecimento disso no Senado, fomos a liderança do PMDB, resgatamos isso através de um requerimento da liderança do PMDB e a nossa deputada Rebeca, recentemente agora no primeiro turno, conseguiu desapensar o projeto do Sarney, do projeto do governo federal da presidenta Dilma e agora nós esperamos, tão logo volte a funcionar o Congresso Nacional, que este requerimento da liderança do PMDB, da Câmara, possa levar ao plenário um recurso para desarquivar a extensão dos benefícios da Zona Franca para a região metropolitana. Então vamos continuar falando disso de desenvolvimento do interior, como o senhor pensa dentro do seu programa de governo, caso seja eleito, esse desenvolvimento principalmente para cidades hoje que já não tem mais como viver da agricultura, do setor primário e também da coleta florestal, por exemplo. Bem, eu discordo, eu acho que o interior pode viver muito do setor primário e muito ainda do setor dos produtos sustentáveis da floresta. É uma visão equivocada a ser contra. Eu quero defender e defendo a implementação de 15 polos no interior do Estado, polos esses que vão ter como base desde o pescado, que é uma vocação natural. Amaral, para você ter uma ideia, a Zona Franca gera 125 mil empregos hoje, um pouco menos, 118 mil talvez. Nós perdemos alguns empregos agora recentemente, principalmente no polo de duas rodas. Isso é uma coisa grave, que você que está nos assistindo preste bem atenção. Ou o Amazonas tem um governo com pulso forte, firme, para negociar com o governo federal e com as indústrias. Um pacto de não demissão ou nós teremos grandes demissões em breve no Distrito Industrial de Manaus. Mas, com todo esse esforço, nós temos cento e poucos mil empregos. O pescado sozinho gera no interior 110 mil ocupações econômicas. E nós não estamos investindo na modernização da indústria do pescado. E não estamos investindo em novas tecnologias. Para que você tenha uma ideia, você falou ainda há pouco nos portos do interior. Todos os terminais hidroviários que foram entregues no interior do Estado têm uma fábrica de gelo. Só que ela está fechada, sem funcionar, e os nossos pescadores não tendo gelo para poder trabalhar. Eles são obrigados, muitas vezes, a comprar gelo em condições absolutamente desiguais. Enquanto isso, tem uma fábrica de gelo pública, feita com dinheiro público, trancada no cadeado e os pescadores não têm acesso. Então, eu quero implementar os polos de desenvolvimento, quero apoiar a piscicultura, quero apoiar a indústria da pesca, quero apoiar, sim, a agroindústria e a agricultura. É possível avançar com a questão do milho. Eu estou convencido de que hoje a Embrapa desenvolveu uma semente de milho que é adaptada para as nossas várzeas. Sem derrubar uma árvore, nós podemos produzir um milhão de toneladas de milho e viabilizar a criação de peixe, viabilizar a criação de frango, a criação de suínos com a ração. Por que nós hoje trazemos peixe de Roraima ou de Rondônia? É porque nós não sabemos criar peixe? Não. É porque a ração fica cara no Amazonas, porque nós não estamos produzindo milho. Portanto, eu quero incentivar a agricultura, quero apoiar a agricultura e quero apoiar os produtos da floresta. A borracha, porque nós temos hoje uma indústria de pneu que compra borracha. Já estamos vendendo 1.200 toneladas, precisamos vender 3 mil toneladas para essa indústria. Quero aumentar o subsídio de 1 para 2 reais. Quero, ao mesmo tempo, aumentar a produção de juta e malva, que na minha época chegou a 15 mil toneladas e hoje não chega a 6 mil toneladas. Vou dobrar a subvenção que criei para juta e para malva. A questão do Guaraná, que teve uma queda de produção, que nós precisamos retomar a produção do Guaraná. A questão da piaçaba, aqui no Rio Negro, os piaçabeiros estão abandonados. Não há nenhuma política do atual governo voltada para esse produtor. Portanto, há mecanismos para que nós possamos gerar emprego, renda, ocupação econômica e transformar esses 15 polos estratégicos do interior em polos de desenvolvimento, geração de emprego e renda. Acredito que seja interessante também falarmos sobre educação dentro do seu programa de governo. Claro. Primeiro, eu quero dizer que as escolas de tempo integral serão construídas em todos os municípios do interior do Estado e aqui na capital nós teremos em pelo menos uma região, em cada uma das regiões da cidade de Manaus, nós teremos pelo menos duas escolas de tempo integral no espaço do 7. Não essa escola que você pinta e mete lá, escola de tempo integral, e não é escola de tempo integral. É um depósito de crianças que não conseguem ficar o dia inteiro porque não há uma atividade curricular dentro das escolas. Mas eu quero ir além. O mediado tecnológico, que é o ensino à distância, nós queremos expandir para todas as comunidades rurais. Nós não conseguimos chegar ainda em todas. Há mais ou menos 2 mil comunidades rurais que não têm ainda o mediado tecnológico. Eu quero universalizar o mediado tecnológico. E aí, quero também criar, dentro do mediado tecnológico, um curso profissionalizante, para que nós possamos atender esses jovens do interior do nosso Estado para ter uma qualificação e uma profissão. Quero também fazer com que nós tenhamos escolas técnicas estaduais, aliadas ao CETAM, nos 15 polos que falei ainda há pouco, estratégicos de desenvolvimento do Estado. E com relação ao nível superior, eu que quando cheguei no governo, a OEA só tinha 2 anos de criada. Ela foi criada em 2001 e eu cheguei em 2003 com 2 mil alunos. Entreguei para o meu sucessor a OEA consolidada com 30 mil alunos. Compreendo claramente e ouvi Amaral durante toda essa campanha, os jovens dizendo o seguinte. Nós não conseguimos entrar nas escolas públicas, na UFAM e na OEA. Conseguimos entrar numa faculdade particular, mas não conseguimos pagar as mensalidades. Por causa disto, estamos criando a Bolsa Universitária do Estado do Amazonas, o ProUni Amazonense. E vamos dar 15 mil bolsas por ano para os alunos que entrarem nas escolas particulares, de nível superior, e não tiverem condições econômicas para pagar. Vamos fazer isso com o mesmo sistema do ProUni, ProUni Federal. Portanto, vamos criar o ProUni Amazonense. E 15 mil jovens vão receber Bolsa Universitária integral por parte do governo do Estado. Em 4 anos, serão 60 mil jovens que terão, portanto, acesso à Bolsa Universitária integral e tendo, assim, o direito a ter um diploma e a sua profissão garantida. Senador Eduardo Braga, candidato ao governo do Amazonas pelo PMDB, o senhor tem dois minutos para as considerações finais. Bem, eu quero dizer, da minha tristeza, em ter visto o que acabou de ser noticiado pela imprensa nacional, pela Folha de São Paulo, maior jornal do Brasil, pela Veja, maior revista do Brasil, e hoje secundado pelo Estadão de São Paulo, secundado pelo G1, o site da Rede Globo, e por todos os outros grandes órgãos da imprensa nacional. Eu me refiro à questão de filas de distribuição de cocaína gratuita dentro do presídio e um acordo do crime organizado com o governo do Estado. Quero aqui deixar claro que a minha indignação e dizer que razões como esta fizeram com que eu não ficasse de braços cruzados em Brasília. Eu podia, eu sou senador da República, eu podia ficar, Amaral, em Brasília, no meu gabinete, assistindo o que está acontecendo no Amazonas. Não com o Estado que eu amo e com o povo que eu amo e tanto devo. Tenho coragem, vi, apresentar propostas para que você tenha alternativa e opção a dizer não ao que está aí. A dizer não a um governo que não garante segurança pública, não responde na saúde e não garante qualidade na educação. Para isso eu te peço voto no 15, no 15 de Eduardo Braga e no 13 de Dilma para a presidência e para o governo do Estado. Muito bem, obrigado ao candidato mais uma vez pela presença aqui. Dessa maneira a gente encerra essa entrevista, essa rodada de entrevista com os candidatos ao governo do Amazonas neste segundo turno, agradecendo, claro, sempre a sua audiência. Lembrando que esta é uma entrevista ao vivo, em respeito a, claro, você, nosso telespectador que nos prestigia diariamente com a sua audiência. Chegamos a meio-dia e 51 minutos, Márcia Lasmá vem aí trazendo aquela dica especial para você que está em casa. Amaral, olha só essa solução do Imecap. Quer acabar com as celulites em até 8 semanas? Com o Imecap Celute, agora é possível. Imecap Celute, o primeiro tratamento completo para acabar de vez com a celulite. Imecap Celute é diferente, é o único a unir cápsulas e creme. Só o Imecap Celute age de dentro para fora e de fora para dentro. Confere o recado aí. Imecap Celute creme age diretamente nas celulites mais resistentes, diminuindo assim o aspecto casca de laranja e as ondulações da pele. Já a Imecap Celute Cápsulas age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, quebrando as moléculas de gordura e mantendo a pele mais firme e sem celulite. Viu só? O Imecap Celute atua diretamente nas áreas das coxas, bumbum e quadris, ajudando a reduzir a celulite, além de acelerar o metabolismo, potencializando a queima de gordura. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia de Imecap Celute no tratamento da celulite. Comprove você também. Imecap Celute, mais resultados em menos tempo. Não aceite outro, hein? Você encontra Imecap Celute em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse farmácias Angélica e Farmabem. Imecap Celute tem a garantia de qualidade Divi com Farma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Márcia. 12 horas e 52 minutos. Daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora volta trazendo informações sobre uma manifestação de bancários que questionam uma ameaça de demissão. Daqui a pouco, a gente volta com esses e outros detalhes na tela do Agora. Até já!